Levanta suas mãos e agradeça a Deus. Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Queremos o Teu nome, diga pra Ele Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus Reca na voz Oh, aleluia E céu Queremos o Teu nome engrandecer Por Tua obra, aleluia Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Levanta suas mãos Levanta suas mãos, levanta sua voz Vamos encher-nos Vamos encher esse lugar de adoração ao Senhor Queremos o Teu nome E diga a Ele Diga a Ele Queremos o Teu nome 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 Quão grande és tu, declari-se então minha alma, então minha alma canta-te, oh aleluia. Quão grande és tu, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Oh, te amamos Senhor, não temos palavras para te agradecer, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Oh, agradeço porque esse é um ano de poção dobrada, vamos, é um ano de restituição, é um ano de renovação, é um ano de milagres, é um ano de muito mais, é um ano do sobrenatural, é um ano que o Espírito Santo será derramado de uma maneira poderosa, e Deus vai fazer milagres extraordinários, através das suas mãos, milagres vão acontecer. Pai, te amamos Senhor, pois só tu és digno. Oh, 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 oh. Abra a sua boca, vamos, é assim que você fica show do Espírito Santo Levanta a tua voz, vamos encher esse lugar de adoração Esse lugar foi criado pra isso, vamos Te amamos Senhor 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 Eu te amo Pai Eu sou teu, eu sou teu, eu sou do Senhor 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 Eu fui comprado e lavado pelo sangue Vamos, abre a boca, olha em línguas, flua Há um som aqui pra isso, vamos Jesus, 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 Jesus Espower meu Deus, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor Aproça, eis de glória, a Deus é do Senhor Tu és Senhor Da minha vida Do meu ministério Do meu ministério Do meu irmão Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Senhor Ele reina Ele reina Ele reina Pra todos sempre, sempre, sempre Ele é Senhor Da sua vida Vai por terra Todo levante Quanto o pensamento de Cristo Vai por terra Tudo que é contra O pensamento de Cristo Tudo que é contra Essa nação Porque Ele é Senhor Ele é Senhor Ele reina Essa tentada Cima de todos De todos Está caindo a unção Está caindo a unção Cura, cura Milagres 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 Recebe teu milagres Milagres O pensamento Extraordinário Hoje a noite Ele está te levantando Como empresário Como empresária Dívidas estão sendo quitadas Dívidas estão sendo quitadas 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 Dívidas quitadas Adolescentes Adolescentes Fiquem cheios do Espírito Jovens Fiquem cheios do Espírito Mulheres Fiquem cheios do Espírito Homens Fiquem cheios do Espírito Fiquem cheios do Espírito Graças 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 pela tua presença Graças pela tua presença Graças pela tua presença Graças pela tua presença Oh Oh Deus Graças pela tua presença Oh Graças pela tua presença Pela tua presença Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo Vá dando graças, vá dando graças, vamos Abra a boca e só diga obrigado Jesus, obrigado Jesus, vamos Levante a voz, fale mais alto do que a sua circunstância, vamos Obrigado Jesus, caroço vai desaparecer Taxos de sangue serão reguladas Inflamação, infecção vai desaparecer Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Dinheiro que estava preso está sendo liberado hoje a noite Portos que estavam fechados, Deus está abrindo hoje Oh, graças, 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 obrigado Pai Oh, obrigado Pai Obrigado Pai A glória do Senhor está aqui, meu irmão Glória a Deus Glória a Deus Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Ore pela sua família, ore pela sua família Eu declaro livramento na sua família agora Qualquer artimanha do diabo contra a sua família Caia por terra agora Em nome de Jesus Todo investido do diabo contra a sua família Caia por terra agora O diabo não vai destruir sua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus eu tomo autoridade E declaro provisão, proteção, livramento Graças, graças, graças Graças, graças, graças Graças, 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 graças Jesus, vamos abrir nossas bíblias em Isaías capítulo de número 61, a partir do verso primeiro nós vamos ler até o verso de número 7 e o verso de número 7 é a nossa confissão desse ano, diz em lugar de vergonha terei dupla honra, vamos diga isso, em lugar de vergonha terei dupla honra, em lugar de afronta exultarei na minha poção, na minha terra possuirei o dobro e terei perpétua alegria, aleluia, quantos creem que vão possuir o dobro esse ano? Vai ser o dobro mesmo, o dobro de bênçãos na sua vida, vamos lá, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele está sobre mim, diga ele está sobre mim, não precisa sentir nada, não precisa se emocionar, não tem nada a ver se a sua coluna sente o fogo com sua mão, sente o fogo, o Espírito Santo está sobre você, na nova aliança ele veio para ficar dentro e ficar sobre você, porque o Senhor me ungiu, é por isso que o Espírito Santo está aí, porque você está ungido, diga eu estou ungido, um homem ungido ou uma mulher ungida, ele sabe que pode desfazer as obras de satanás, a Bíblia diz em Isaías 10, 27 que o jugo é despedaçado por causa da unção, é a unção quem despedaça jugos, jugo é algo que o diabo tenta colocar sobre você, para causar peso e paralisia, para que você não corra a carreira que Deus tem para a sua vida, e isso em todos os aspectos o diabo não quer que você ande, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Espírito Santo está em você por causa da unção que você carrega, ele veio para proteger essa unção, e ele diz, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, aleluia, recebo hoje a noite, óleo de alegria, acaba esse tempo de choro na sua vida, é hora de alegria meu irmão, vamos trocar essas cinzas pelo óleo de alegria, eu não sei como foi 2017, 2018, talvez 2019 tenha sido um pouco apertado ainda, mas 2020 vai ser diferente, aleluia, vai ser diferente, aleluia, há uma unção do Espírito Santo para mudar tempos e estações, e a sua estação, o Espírito Santo está me dizendo, ela acabou de mudar hoje a noite, vai ser só alegria, diga, vai ser só alegria, óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado, chega de angústia, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, diga, plantados pelo Senhor, para a sua glória, significa que Deus vai te estabelecer, você será estabelecido, e agora o versículo 4, que é o que eu vou falar hoje a noite, suas três missões, diga para o seu para aqueles que são cheios do Espírito, para aqueles que são ungidos, para aqueles que foram ungidos, o Espírito Santo não está sobre sua vida apenas para você vir à igreja, se sentar, dar uma ajuda na igreja de dízimo e oferta, ajeitar uma cadeira ou outra, tem missões maiores do que você pode imaginar, e essas três missões estão no versículo 4, edificarão os lugares antigamente assolados, edificarão os lugares antigamente assolados, essa é a primeira missão sua, a segunda, restaurarão os de antes destruídos, essa é a parte mais difícil, restaurar os que estão destruídos, arruinados, a Bíblia diz que é mais difícil de conquistar um irmão ofendido do que um ferrolho de uma grande cidade, tem muita gente destruída no meio da igreja, casamentos destruídos, famílias destruídas, fé destruída, e haverá uma unção nesses últimos dias para que você seja levantado por Deus, porque não será apenas de púlpito que pessoas serão alcançadas, principalmente no dia a dia, na sua casa, na sua vida, na sua rua, no seu bairro, Deus fazendo coisas por você, que pessoas vão ficar abismadas e você vai parar para ensinar elas como foi que você venceu, a igreja precisa estar repleta de pessoas que conseguem ver Deus na sua vida, no dia a dia, como é sua fé no cotidiano, sua fé no cotidiano é mais fundamental e importante do que sua fé na hora da pressão, porque sua fé no cotidiano, no simples, no básico, no seu dia a dia, reconhecendo Deus nas pequenas coisas, e ser ou edificar algo, precisa primeiro ser edificado, porque edificar aqui está no ramo de construir, de pegar do zero, e ninguém constrói algo se não tiver experiência, por isso que tudo que você passou de negativo, não olhe só o negativo daquilo, Deus vai extrair o melhor daquilo, para levantar você e ajudar outros que estão morrendo, ou que nem se levantaram ainda, não jogue tudo fora, as pressões nos levam a lugares e a decisões que nós nem imaginamos, mas uma coisa é certa, eu fui levantado para edificar, coloque isso na sua vida, minha missão é edificar, e quando eu edifico, eu não permito que coisas ruins cheguem próximo, eu não permito que pessoas falem mal de outros, eu não permito que pessoas falem mal de liderança, eu estou para edificar, eu estou para fortalecer, saiba que como você, o seu líder, a sua liderança, o seu chefe, o seu patrão, ele vai errar, falhar e cometer enganos em algumas coisas, cabe a você edificar, aprenda a ver virtudes em você mesmo, em primeiro lugar, porque se você não conseguir ver virtudes em você, qualquer virtude que você vê nos outros é apenas uma mentira, toda verdade parte primeiro em você, e aquilo que não é verdade em você, nunca será verdade através de você, vocês estão comigo? então, a primeira missão de alguém que está cheio do Espírito Santo é edificar, edificar é construir, edificar é levantar, as pessoas que chegam próximo a você, elas são edificadas ou elas são destruídas? as pessoas que chegam próximo a você, elas amam mais o Senhor ou esfriam na fé? tenha muito cuidado para você não estar destruindo uma obra de Deus que Ele está querendo colocar perto de você, não se espante quando chegar pessoas acabadas, destruídas, arruinadas não é pense que Deus está te dando uma mala sem alça, não, se essas pessoas chegaram até você, é porque Deus sabe o potencial que você tem para levantar essas pessoas não se apegue a fraqueza dela, escute o problema, escute a fraqueza, escute a murmuração dela mas transmita para ela o espírito de louvor, o espírito de alegria, o espírito da fé você diz, eu te escutei até aqui, agora você vai escutar aquilo que edifica a minha vida o Senhor é bom e nele não há injustiça você não foi chamado para concordar com a fraqueza das pessoas, com o isolamento das pessoas você foi chamado para trazer elas para perto, porque Deus quer plantar ela como um carvalho de justiça o carvalho, ele é criado nas montanhas mais altas o carvalho é forjado com ventos de tempestade, por isso que é tão valioso você não vai ver mesa de carvalho em qualquer lugar porque o carvalho é forjado e Deus quer forjar você Deus quer preparar você se qualquer coisa afasta você, esfria você entristece você você não está pronto para edificar ninguém porque lidar com pessoas nunca será uma coisa fácil você não lida só com pessoas você lida com a cultura delas você lida com a educação delas você lida com a frustração delas você lida com a decepção delas e só o Espírito Santo vai capacitar você para dizer uma palavra e quebrar tudo que está por trás e eu declaro essa unção na sua vida para você falar palavras de vitória às vezes você não diz nada e de repente o Espírito Santo só te dá uma palavra e aquela palavra vai ser suficiente para mudar a história daquela pessoa veja, eles edificarão edificarão diga, eu fui levantado para edificar diga para a pessoa do seu lado você foi levantado para edificar diga, sua língua tem que edificar suas palavras tem que edificar sua conduta tem que edificar não, nunca aconselhe um casal que está se separando a dizer, ah ele te traiu é, trai ele também não, isso não edifica chama elas e diz olha, nós vamos orar nós temos a solução nós vamos parar satanás no seu casamento e Deus vai mudar a história da sua família diga, edificar edificar, vamos edificar quando você vê alguém chorando ele diz, console a todo mundo que está chorando sabia que tem pessoas chorando sem lágrimas? elas já choraram tanto que não tem mais nem lágrimas mas continuam chorando e o choro já sai na canção dela eu não aguento eu não consigo eu não sei está difícil para mim para mim nada dá certo agora já não tem mais lágrimas tem palavras tem músicas e aí Deus te chama para edificar Deus vai colocar você perto de pessoas e saiba que quando Deus colocar você perto de pessoas é porque ele sabe que pode confiar em você quando você ouvir problemas não é para se tornar um fofoqueiro é para você dizer tá bom, parou aqui você sofreu até aqui mas quem está diante de você é um ungido e Deus me ungiu e eu vou orar para você e Deus vai fazer um milagre para você uau diga edificar minha primeira missão é edificar vá por favor para Judas 20 mas para você edificar você precisa ser primeiro edificado e para você edificar você precisa ouvir a palavra meditar na palavra e orar em outras línguas estão comigo? é importante que você desenvolva esse tripé de comunhão diga oração em línguas meditação na palavra e leitura da palavra faça essas três coisas todos os dias nem que seja um minuto só leia um versículo medita um pouco nele e ora em outras línguas você pode orar em línguas dirigindo o seu carro andando na rua no ônibus se você vai de metrô para o trabalho 30 minutos se vai dirigindo até São Paulo 40 minutos se pegar o Tietê endemoniado como eu peguei sexta-feira passei duas horas naquele negócio então obrandarama soteque duas horas naquele línguas dentro do Tietê no esteto passei só a graça vocês entendem? eu poderia estar ali que coisa é essa? que absurdo tanto carro para que? eu poderia estar lá mas em vez disso aproveitei para me edificar no Espírito para orar no Espírito e você tem que se edificar e quando você está edificado você poderá edificar uau quão bom é quando vimos pessoas chegam para nós aquilo que você falou aquela palavra que você deu olha aquilo que você disse mudou minha vida mudou minha história meu casamento minha família você não tem noção de quantas pessoas você pode plantar em Deus plantar em Deus então qual é a minha primeira missão quando eu estou cheio do Espírito Santo? edificar a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que a sua palavra seja boa para edificação para que ministre graça aos que ouvem não saiam da sua boca nenhuma palavra torpe primeiro para não entristecer o Espírito Santo e segundo para edificar os que ouvem você Judas 20 diz vós amados edificando-vos na vossa santíssima fé fazendo o que? orando no Espírito Santo como é que eu edifico o meu homem interior? orando no Espírito Santo é o Espírito Santo que vai me dar estratégias de como falar o que falar e quando falar não é ficar falando o tempo todo isso não resolve muitas coisas às vezes até destrói talvez Deus te leve só para ouvir uma pessoa e no final que ela despejar todo o lixo ela vai olhar para você e dizer muito obrigado ninguém nunca parou para me ouvir e eu só queria que alguém me ouvisse mas saiba que quando você é ungido aquele peso e aquela pressão e aquele lixo não fica em você o Espírito Santo está sobre você justamente para isso aleluia eu sei que hoje em dia as pessoas querem viver isoladas e o diabo tem treinado através do celular as pessoas viverem em isolamento e é isso que vai fazer o amor de pessoas esfriadas não é à toa que o índice de compra de cachorro tem aumentado porque as pessoas não querem ter trabalho para criar filhos e educar elas preferem criar um cachorro e elas estão dando amor para cachorro porque você pode dar um chute nele e depois fazer assim ele corre para você ser humano você vai passar dois dias ou um mês ou talvez um ano para restaurar aquela comunhãozinha que houve por uma brigazinha vocês entendem o que eu estou falando? a igreja não pode entrar nesse sistema no reino de Deus cão não tem vez vidas está em primeiro lugar pessoas estão em primeiro lugar e ele disse console os que choram você está pronto para consolar pessoas? sabia que a coisa mais fácil do mundo é chorar com quem chora? a mais difícil é se alegrar com quem se alegra porque para se alegrar com a vitória dos outros você tem que ter muita estrutura vocês estão entendendo? é mais fácil encontrar pessoas que chorem com você encontrar pessoas que vão rir do seu sucesso é quem está cheio de Deus literalmente e nós precisamos estar tão cheios de Deus que podemos nos alegrar com quem está se alegrando vibrar com quem pagou conta vibrar com quem saiu para uma casa própria vibrar com pessoas que vão prosperar se alegrar com o sucesso com o sucesso delas diga eu fui chamado para edificar diga Deus me chamou para edificar eu vou edificar pessoas se depender de mim nenhuma fraqueza passa de alguém para outro eu sou um escudo embora você saiba que a pessoa tem fraqueza mas não endossa aquele comentário para em você para em você amém? você é um mensageiro dos céus você é um mensageiro de Deus você foi enviado por Deus para produzir edificação e o maior processo na edificação são palavras diga palavras palavras podem definir o destino de pessoas de coisas de famílias de ministério de casamento uma palavra só a questão é que às vezes aquela palavra é a gota d'água dentro de um balde que já estava super lotado mas o Espírito Santo reverte toda e qualquer maldição em bênção desde que você se submeta a liderança do Espírito Santo diga eu fui chamado para edificar e é isso que eu vou fazer diga minha primeira missão é edificar diga para o seu vizinho sua primeira missão é edificar eu não ouvi vocês diga de novo diga para você mesmo minha primeira missão é edificar eu vou edificar qualquer pessoa que entrar na minha vida no meu caminho amém não vamos permitir que destruição chegue lá segunda missão que você tem dada por Deus no versículo de número 3 4 perdão restaurarão os de antes destruídos pensa não há bênção restaurar significa passar experiências você só pode restaurar se tiver experiência suportar e ajudar os feridos a saírem de suas situações restaurar significa levantar 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 hebreus diz levantem as mãos caídas fortaleça os joelhos fracos restaurar gente como é fácil abrir mão e dizer não aí não dá mais para nada restaurar leva tempo demanda força é mais fácil o divórcio é mais fácil deixar para lá mas restaurar tem que ter estrutura e não é à toa que Deus está te preparando porque nós vamos entrar numa fase de muitos milagres e muitas provações e muitas bênçãos extraordinárias mas quando eu estive em Natal e eu estava lá descansando e eu vi aqueles pescadores puxando a rede puxando a rede e eu disse eu vou lá ajudar eles e eu fui lá e eu não pensei que era tão pesado puxar a rede e não é só puxar a rede você tem que ir no balanço da onda quando ela vem faça a maior força possível quando ela for cedo um pouquinho para ela mas depois continua puxando e cansa e eu fui cansando e eu disse meu Deus eu pensei que era mais fácil como é bom se sentar e comer o peixe frito mas pegar o bicho que trabalho não e olha que coisa extraordinária depois que nós conseguimos puxar aquela rede eu perguntei para eles e aí ainda bem que foi rápido eu disse rápido a gente está puxando desde duas da manhã desde duas que aqueles caras estavam puxando que eles vão longe eles jogam a rede depois eles voltam para a beira da praia e saem puxando maravilha a rede chegou enquanto puxávamos poucas pessoas quando a rede chegou apareceu gente eu não sei de onde você já notou se você ganhar na mega cena hoje vai aparecer sobrinho seu lá da coxa inchola agora que você precisa pagar conta ninguém aparece menino aparece primo tia avó é gente que você diz quem é você meu seu bisavó eu era morto ressuscitei agora quando nós conseguimos puxar aquela rede as pessoas começaram a chegar e era impressionante que tinha pessoas roubando tinha pessoas lá olhavam os pescadores eram poucos estavam pegando os maiores peixes eles iam por trás pega aí pega aí roubando então o diabo tem sempre pessoas prontas a chegarem perto das suas bênçãos e é por isso que você tem que aprender suportar porque quando você vai restaurar pessoas o diabo vai investir tudo para tentar fazer com que você pare mas não pare há uma unção maior na sua vida para destruir as obras de satanás então estávamos lá e era impressionante que tiramos peixes grandes peixes pequenos peixes coloridos mas também tiramos lata sujeira lama o que garrafa tanta coisa que eu não posso nem dizer o nome que é pecado estava lá naquele negócio encontramos uma santa também eu acho que foi a Iemanjá que jogaram lá o que você aquela rede veio cheio de coisas e aí eu lembrei do que Jesus estava fazendo pregando e os pescadores antes de se tornar discípulos estavam costurando as redes e lavando as redes porque ser o suporte gera rasgo coisas rasgam e ninguém quer ser ferido vocês estão comigo? e aí nós estamos vivendo num tempo de isolamento pessoas vêm louva canta termina o culto foge porque elas já foram tão rasgadas na vida elas abriram a casa e foram roubadas elas mas quando alguém tem uma habilidade dada por Deus nunca haverá perda na vida delas diga eu fui chamado para restaurar e eu não saio dessa posição de restaurador restaurador é minucioso é detalhista é observador leia pessoas veja pessoas porque Deus nos chamou para lidar e conviver com pessoas pessoas é o que mais vai ter no céu embora tenha anjos arcanjos querubim mas nós vamos lidar com pessoas vocês estão comigo? agora quando Deus lhe chama para edificar você vai estar pronto para restaurar e o último ponto da minha pregação é renovar diga renovar quantos aqui precisam ser renovados quantos gostariam de receber um renovo da parte de Deus ei glória a Deus essa é a melhor parte diga essa é a melhor parte renovado eu sou renovado reparar hoje estamos na era do renovo do corpo não é? milhões são gastos em rugas para elas irem embora butox eles renovam tudo mas renovar o que a bíblia diz que vai literalmente deteriorar é jogar dinheiro fora eu acho que em vez de gastar 10, 30 mil numa renovação física pessoas deveriam gastar metade disso renovando seu homem interior porque a bíblia diz que o coração alegre a formosei o rosto significa dizer que se você aprender renovar dentro vai verão a cirurgia plástica divina aleluia vocês estão comigo? é impressionante como o mundo dita a regra para as pessoas eles ditam aonde você deve gastar o dinheiro o que você deve fazer na minha época eu não sou tão velho assim mas a gente não via tanta coisa sobre ir para a academia comer rúcula comer alface hoje todo mundo só come isso e daqui a um tempo eles vão mudar de rúcula para arroz sei lá o que aí daqui a pouco todo mundo está comendo aquilo e daqui a pouco todo mundo vai só comer eu lembro de uma época que apareceu acerola era só acerola acerola com pão acerola com queijo acerola para tudo que era lá aí depois agora depois apareceu açaí ai açaí olha açaí é tudo você não precisa comer mais nada na vida só comendo açaí se você comer açaí fica inteligente se você comer açaí você cresce se você comer açaí era só açaí era tanto açaí que saiu então as pessoas criam coisas e vão o comércio é assim e eles ditam a norma quem tem que ditar a nossa vida é o que a palavra diz agora eu acho engraçado que pessoas podem mudar o nariz a boca e fica tudo bonito por fora mas se o interior dela estiver podre a bíblia chama isso de sepulcro caiado o que é que adianta fazer um sepulcro tão bonito se dentro só tem morte o que que adianta um sepulcro eu acho engraçado como pessoas gastam dinheiro numa lápide quando nem a pessoa está mais lá é o entendimento de que nós só vivemos para o exterior o exterior é muito mais importante para as pessoas elas podem ter uma casa linda e não ter móvel nenhum dentro mas só a casa linda fora já está bom demais eles podem estar com um carro lindo maravilhoso e todo mundo olha que carro maravilhoso e quem está dentro do carro dirigindo está morto e a bíblia fala que nós precisamos ser renovados quando você nasce de novo em todo tempo Deus vai mandar renovação primeiro para você mesmo segundo para que através de você outros sejam renovados na fé e é por isso que o renovo é tão importante porque Deus vai continuar te usando eu achei lindo o que o Eliosbo falou ele disse eu entrei numa vila para pregar o evangelho e quando eu comecei a pregar o evangelho eu ouvi um barulho na rua no quarto onde eu estava descansando e eu saí para ouvir que barulho era aquele era uma família inteira dançando no meio da rua com todos os seus amigos dançando ele disse se fosse no Brasil pareceria o carnaval e eu saí para ver o que era aquilo e eles trouxeram para mim uma criança e a mãe disse ontem à noite eu estava na sua cruzada e ouvindo a palavra eu criei em Deus e nós estamos celebrando por causa disso ele apresentou a criança e quando teleosmo pegou aquela criança nos braços e disse olha que coisa linda lindo bebê ele disse é mas o senhor não sabe o que tinha acontecido essa criança só tinha nariz e boca ela não tinha olho sobrancelhas ela não tinha nada e ouvindo a palavra nós vimos o olho dela rasgar de dentro para fora e Deus fazer um milagre criativo se prepare para um renovo de Deus Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além e ele olhou para aquilo e eu fiquei pensando um homem só renovou uma cidade inteira imagina Deus te levando para renovar pessoas a crer em Deus renovar Deus te levando para conectar-se com pessoas para continuar crendo que Deus ainda é Deus de milagres eu creio que Deus é Deus de milagres por isso que eu falo em milagres eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que estamos pedindo ou pensando e ouvindo o testemunho que Eli Oswald disse algo interessante se tivessem trazido aquela criança para mim sem olho nenhum eu tenho certeza que eu não tinha fé para aquele milagre e é por isso que Deus só precisa que você chegue no lugar e mesmo sem você saber Deus vai usar você para abrir os olhos dos outros aleluia só fique cheio de Deus diga para o seu vizinho só fique cheio de Deus oh se encha do Espírito Santo se encha da palavra desliga um pouco a televisão desliga um pouco a internet e se encha do Espírito e se encha da palavra e levante a mão no seu quarto e assim que você acordar já fique em pé dizendo ele é a força da minha vida ele é a minha poção ele é a minha herança ele é a minha salvação eu sou o que Deus diz que eu sou eu tenho o que Deus diz que eu tenho eu posso o que Deus diz que eu posso mil cairão ao meu lado hoje dez mil à minha direita mas eu não serei atingido o Senhor vai adiante de mim destruindo porta de bronze e ferrolho de ferro e trazendo para mim riqueza das nações eu sou um abençoado eu sou a justiça de Deus tudo que eu faço prospera aonde eu coloque a mão prospera abra a sua boca e fale a palavra e seja renovado por ela o que estamos fazendo com a arma tão poderosa que temos e ficamos calados quando as coisas sucedem e ainda temos a cara de pau de olhar para Deus e dizer Deus porque o Senhor deixou isso acontecer Deus olha para você e diz eu te dei autoridade você é quem é autoridade aí o diabo está debaixo dos seus pés você é cabeça e não cauda vamos se levante se põe em pé renovar é levantar-se será que não está na hora de você se levantar não? será que não está na hora de você ter uma casa nova não? será que não está na hora de você ter um carro novo não? será que não está na hora de parar dessa coisa de paga conta mais conta paga será que não está na hora de viver em abundância não? será que não está na hora de parar de chorar não? será que não está na hora de dizer basta Eu sou o que Deus diz que eu sou Diga para o seu vizinho, renova, renova, renova Diga, Deus renove você hoje à noite Toque em duas ou três pessoas perto de você e diga Que Deus renove você hoje à noite Seja renovado hoje à noite Seja vivado hoje à noite Seja cheio do Espírito hoje à noite Em Isaías capítulo de número 11, no versículo 1 Diz que Deus vai levantar de Gessé um renovo Um renovo A igreja de Atos foi batizada no Espírito Santo E logo no capítulo 3, Pedro diz Olha, Deus está esperando o tempo de restauração E virá do céu um renovo e um refrigério para cada um de nós Eu não creio que crente tem ficado dez anos crendo para uma coisa Chegou a hora do renovo De Deus acelerar De coisas serem conectadas de maneira que você menos espera A Bíblia diz que a promessa adiada Enfraquece o coração Mas o desejo cumprido é um renovo para a sua alma Oh, aleluia Que cada promessa de Deus seja cumprida na sua vida Em nome de Jesus eu declaro Que cada promessa que Deus te deu Se cumpra na sua vida Se cumpra na sua vida o mais rápido possível Aleluia Amém gente Renovo, diga renovo Renovo na aliança Renovo no casamento Renovo na fé Renovo no amor Renovo na amizade Renovo nesse relacionamento que você tem com essa pessoa Renovo, renovo com seus amigos Não deixe-se desgastar as coisas Que Deus renove Que Deus derrame um óleo Para renovar o seu casamento Sua aliança Sua amizade Renovo, aleluia No relacionamento Renovo Pelas coisas do Senhor Renovo pela leitura da palavra Renovo pelo amor As coisas do Senhor Ó pastor Eu lembro que em 2000 Era tão fervoroso Até 2010 Ainda era fervoroso Mas aconteceu umas coisas aí Hoje Deus te trouxe aqui É tempo de renovo É tempo de ser renovado Não deixe a baleia te engolir E mesmo se ela lhe engolir Cante louvores dentro dela Começa a dar graças dentro do meio E Deus vai dar horda a baleia Ô rabacanda Lá barraça E essa baleia vai chegar no ponto certo E dizer Ah, sai daqui Você não nasceu para ficar aqui dentro Isso é uma revelação tremenda Diga, eu não nasci para ficar dentro de baleia Vamos, vamos, vamos Eu não nasci para estar dentro de problemas Eu vou andar por cima delas Aleluia Vamos gente, celebre Não depende de mim Não depende do meu grito Para você se alegrar Vamos, você sabe o que está recebendo Eu não nasci para viver dentro de baleia Eu não nasci para viver dentro de problemas Eu não nasci para viver dentro da opressão Eu nasci para ser cabeça e não cauda Uou, diga eu estou renovado Avivado Quem está renovado lê Bíblia Um homem renovado ora Uma mulher renovada ora Ama vir à igreja Ama ouvir a palavra Ele tem sede das coisas de Deus O salmista Davi A minha alma tem sede de ti Olha que coisa Ele chegou no ponto que ele disse A minha alma tem sede de ti A minha carne te deseja muito Que nível, hein Sem ser nascido de novo O cara chegou no nível que a carne dele desejava a Deus Jesus chegou e disse A carne para nada aproveita E Davi diz Minha carne te deseja muito Ou seja, minha carne quer orar Quer jejuar Quer buscar as coisas de Deus Que disciplina ele colocou Imagina você na nova aliança Com o Espírito Santo dentro Sendo o templo do Espírito Santo Não consegue orar uma hora Não consegue adorar uma hora Não consegue levantar as mãos uma hora Não consegue dizer Oh, aleluia Eu te amo, eu te amo Ainda não ora em línguas Ainda não é batizado no Espírito Santo Meu irmão, você precisa de renovo Precisa ser renovado Oh, eu orei em línguas Lá em 1910 eu orei em línguas Naquele dia E de lá para cá Está enferrujado Vamos tirar essa teia de aranha da sua boca Que o óleo do Espírito Santo Caia nessa engrenagem sua E distrava Bocas enferrujadas Vocês entendem? Bocas enferrujadas Que só murmuram Que só falam da fraqueza De coisas Chegou a hora de falar das grandezas de Deus Sua boca é para falar das grandezas de Deus Aprenda a falar das grandezas de Deus Dentro da sua casa A lembrar os feitos do Senhor Ele diz, lembra Procura trazer uma memória Traga a memória O que eu já fiz Traga a memória Deus ama Quando você traz a memória O que Ele fez Começa a cantar Se você não sabe nenhuma música Invente uma Oh, o Senhor abriu uma vermelho Oh, o Senhor fez descer pão do céu Oh, o Senhor fez o que? Sei lá Ele fez tudo de bom Ele é bom, ele é bom Oh, o Senhor não sei de nada Mas Tu sabe tudo Inventa uma música Estou varrendo a sua casa Oh, estou varrendo a minha casa E o Senhor varreu o pecado da minha vida Varreu doença Eu estou tão limpinho por dentro Oh, Jesus Eu amo fazer faxina Aleluia Faça alguma coisa Mas Não deixe sua boca murmurar Não abra porta Para demônios Entrarem na sua casa Crie uma atmosfera De anjos celestiais Na sua casa Traga a presença de Deus Para dentro da sua casa Que pessoas ao entrarem lá Serão renovadas Pessoas vão sentar Tomar um café na sua casa É renovada E você diz O que é isso aqui? Aí você diz O Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu Diga eu estou renovada Aleluia Diga minha fé está renovada Minha unção está renovada Minha autoridade está renovada Minha visão está renovada Diga minha visão está renovada Minha vista está renovada Visão é uma coisa Vista é outra E a primeira coisa Que o Espírito Santo te dá Quando ele derrama sobre você É a visão Visão Preste atenção nisso Está aqui uma árvore Um cachorro vem Faz assim E vai Um cansado vem Um visionário vem Que guarda-roupa Que armário Que mesa Que cadeira Qual é a lição? Quem tem visão Vê provisão Quem não tem visão Só urina nela Quem não tem visão Se escore esperando que alguém ajude É a mesma árvore O que mudou É a visão que você tem Pessoas vão passar No mesmo lugar que você passa E não vão ver nada Mas porque o Espírito Santo Está sobre você Haverá uma visão Para mudar Que você veja Onde ninguém está vendo Em nome de Jesus Que você veja Onde ninguém está vendo Que caia Sobre sua vida Um são do Espírito Santo Para você ver Prosperidade Onde ninguém está vendo Deus te dando Deus te dando Estratégia Para abrir uma empresa Onde ninguém está vendo Deus te dando habilidade Para ser um empresário Um empresário de sucesso E vai acontecer E vai acontecer esse ano Coisas extraordinárias Pega pelo Espírito Santo Deus acabou de mudar Tempos e estações É ano de poção dobrada É ano de restituição É ano de renovo É ano de edificação Coisas novas e grandes Estão chegando Coisas novas e grandes Estão chegando Coisas novas e grandes Estão chegando Louve a Deus por isso Vamos Louve a Deus por isso Levante suas mãos E louve a Deus por isso Graças, graças, graças Oh, graças Louve, louve, louve Vamos Oh, aleluia Tu és digno, Senhor Eu te louvo Ei, rabacanda, labassore, beriandere, maná A unção caindo aqui Eu declaro em nome de Jesus Depressão saindo da sua vida Eu declaro em nome de Jesus Opressão saindo da sua vida Eu declaro que em lugar de vergonha Dupla honra Dupla honra Dupla honra Dupla honra Em lugar de afronta É hora de regozijar na sua herança Estão bem, irmão Oh, aleluia Graças te dou, Pai Por portas sendo abertas hoje à noite Restituição de finanças De alegria Que Deus renove Começa a ser renovado agora Oh, ore em línguas Em nome de Jesus Seja cheio do Espírito Santo Em nome de Jesus Renovado agora no fígado Renovado agora nos rins Renovado agora no seu sangue Renovado agora em nome de Jesus Em todas as partes do seu corpo Eu declaro que essa infecção Seca-se agora Essa inflamação Seca-se agora Nenhum tumor vai se desenvolver no seu corpo Nenhum tumor vai se desenvolver no seu corpo Nenhuma infecção Eu quebro agora Qualquer macumba Ou feitiçaria que foi feita Quanto a sua vida Eu clamo o sangue de Jesus Sobre você agora O sangue de Jesus Sobre esse lugar Oh, levanta suas mãos E louve a Deus É uma unção poderosa Aqui hoje à noite Pai, muito obrigado Pela Tua presença Muito obrigado Pelo Teu Espírito O Senhor dando direções Para você Vai ficar claro Claro, claro Como o sol do meio-dia Então louve Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Não importa louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade os céus Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando a corrente Tirando os espinhos Ordena os anjos Para contigo lutar Ele abre as portas Para ninguém Mas fechar Caminha contigo De noite e de dia Erga suas mãos Chegou, meu irmão Chegou, meu irmão Chegou, meu irmão Chegou Já está aqui Recebe, vamos Recebe o que você precisa Grupo de louvor Vamos louvor o Senhor Recebe o que você precisa Recebe o que você precisa Se souber Essa música canta Louva, louva a Deus Louva, louva a Deus Porque cura está acontecendo agora Milagres estão acontecendo agora Renovo Seja renovado Seja renovada Seja renovado Ora em línguas, vamos Abra a porta e coisa a dia Louva, louva a Deus Louva, louva, louva Pisa na cabeça do diabo Celebra a tua vitória Vamos Lá atrás Está caindo o céu E vocês aí Recebe Vá, meus grupos de louvor Louva, louva o Senhor Louva o Senhor Amor que é permite E não vai, isso vai melhorar Começou E não vai, e não vai acabar O tempo chegou E só vai melhorar Só vai melhorar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Tu amo o Senhor Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Tempo de luto, nunca mais Tempo de luto Tempo de dor Avisa ao povo Que a tristeza acabou O noivo e a noiva No encontro do céu A igreja O poder A igreja O que é o Senhor Que o Senhor A igreja Começou E só ganha Encerro Só vai melhorar Vai vir, vai vir a tua luz Vai vir, vai nascer Vai vir, vai vir a tua luz Tua luz vai vir, vai nascer Aleluia! Tempo de luto, tempo de dor Decaria sobre a sua vida A igreja voltou Que a tristeza acabou O noivo pra noiva Encontro do céu A igreja o poder A festa Começou Não vai acabar O tempo chegou, o tempo chegou E só vai melhorar E só vai melhorar Só vai melhorar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Vai vir logo o tempo, Senhor Uma nova estação Vai vir Declare sobre sua vida Vai vir Um novo tempo Vai vir De celebração No Senhor, no Senhor, no Senhor Vai vir Declare Faça assim pro seu vizinho, vai brilhar sua vida Vai brilhar suas finanças Vai brilhar sua família Vai brilhar sua casa É assim que vai ser sua vida a partir de hoje Vai brilhar 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 Sua luz Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Sua luz Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Eu vou brilhar Eu vou brilhar Renove a visão Renove a visão De cada um Renove as alianças Os casamentos Renove as amizades Renove o relacionamento Renove a comunhão De pessoas Renove a alegria De alguns Que estão aqui Renove o corpo Delas Renove a saúde Delas Pai Que haja um renovo Hoje a noite Da cabeça Até os pés Junta medula Ossos e nervos Que haja um renovo No espírito Na alma E no corpo Que pessoas Saiam daqui Renovadas Hoje a noite Para viver O novo de Deus Eu oro Por direções Instruções Eu oro Por um novo tempo Na vida De cada pessoa Que está aqui Declaramos Como a música Cantada Tempo de luta Acabou Tempo de dores Acabou Tempo de tristeza Acabou Oh Muito obrigado Pela unção Que está caindo aqui Quebrando jugos Restaurando vidas Ressuscitando sonhos Ressuscite sonhos De homens e mulheres Aqui hoje a noite Sonhos Que pessoas tinham E esses sonhos Jamais vão morrer Eu declaro Que esses sonhos Que Deus te deu Jamais vão morrer Não importa a sua idade Caleb tinha 84 anos E disse Eu estou tão forte agora Como estava naquela época E a sua idade Não vai atrapalhar O seu sonho De ser realizado Recebe hoje a noite Um reino novo de Deus Volte a desenhar Volte a escrever O nome do seu sonho Oh Muito obrigado Espírito Santo